MÚSICA ...de maneira humilhante e pejorativa. Pessoal, esse vídeo é vista à minha pele. O processo de identificação é muito importante. É o processo de construção da nossa personalidade e do nosso índio. O processo de identificação acontece a partir da relação que estabelece com outras pessoas e com o nosso corpo. É fantástico esse documentário. Eu vou passar amanhã às 14h30 na sala RAV 104, décimo andar. Quem quiser vir, assistir, é um prazer. Por outro lado, a criança branca, que cresce numa sociedade que exclui, que humilha todos... Amanhã, 14h30, RAV 104, décimo andar. Só que às 14h30, eu estou começando. Não dá para ter tolerância, não. Viver no Brasil... 15 minutos, não. 14h30, a gente inicia porque eu consegui essa sala durante uma hora. Dá para passar os dois vídeos. O primeiro vídeo é... Ele é de prestígio. É mais ou menos uma... Uma representação, é teatralizado. Uma adolescente loura... Que mora numa favela onde todos os moradores são louros. Exatamente tudo ao contrário. E a sociedade brasileira é toda negra. Aí você vê como ela sente na pele, está do outro lado. Por isso que o vídeo chama-se Vista a Minha Pele. E o segundo é esses depoimentos importantíssimos para trabalhar a educação de crianças negras. Então, estão todos convidados. Amanhã, 14h30, na RAV 104. Bom, então, dando início hoje, nós temos o privilégio, a honra de receber a nossa patrona da turma desse ano. E antes de passar a palavra, eu quero dar dois avisos. O primeiro, que no dia... Está longe, mas pode ser que até lá, minha cabeça esqueça. Anote na agenda. 21, 22 e 23 de outubro. Nós vamos estar sediando aqui na UERJ pela segunda vez... O seminário do Estado do Rio de Janeiro sobre saúde e etnia negra. Na Capela Ecumênica. Tá? É o dia inteiro. Dia 21 é a abertura. 22 e 23 são mesas de debate. Principalmente sobre a talassemia e a anemia falciforme. Então, 21, 22 e 23 de outubro. O professor Oluvaré, a Eudelê, ele deixou mais contatos para o curso que ele dá de Iorubá. Iorubá, se alguém não conseguiu. No primeiro dia, está aqui disponível. Quem quiser, pode pegar. Depois pode tirar o vídeo, por favor. E deixa o outro no... Já não é preparado. Só no ponto. Bom, então... Vamos, então, dar luz... Para vermos melhor. Ah, luz no palco. Turma Marilene. Marilene, turma. Bem, boa tarde, boa tarde. Quem já me conhece sabe que a professora não consegue ficar prisioneira atrás da mesa. É uma característica dela. E eu, mais de uma vez, eu agradeço ao João essa oportunidade. Agradeço, realmente, e agradeço de uma maneira muito especial, né? Porque, como ele disse, essa turma é a turma Marilene Rosa. Então, eu estou falando para os meus afilhados, né? Isso me deixa, assim, extremamente emocionada, como eu já falei. E, além do mais, eu... É a terceira vez, né? O João me chamou. Eu vi a primeira vez que abri o curso de História Negra. Foi uma coisa fantástica. A segunda vez, melhor ainda. E, nessa terceira vez, quando o João tornou a me convidar, eu falei, João, você não acha que, de repente, já não é demais? De repente, talvez, outra pessoa. Ah, o João tornou a insistir para que eu voltasse. Então, é o terceiro ano consecutivo que eu estou aqui. Falando dessa temática, através do pedido do João, né? Atendendo ao pedido do João. E, de um modo geral, eu acho que esse diploma que vocês vão receber é mais do que merecido. Pelo menos comigo, eu já dou. São três anos. Então, quer dizer, já são três anos, pelo menos, esse contato aqui. Tem gente nova, né? Tem gente que já se mantém, mas tem gente nova. Tem uma meninada sempre nova, que na primeira vez que eu... Na emoção da surpresa aqui, da homenagem no primeiro dia, eu não pontuei, mas os meus meninos da Gama Filho, tem uma meninada toda aí, presente, né? Uma garotada que está fazendo história. Tem, né? Está aí. Pessoal meu da UERJ também, alunos meus da UERJ. Já alunos meus até do mestrado da UERJ. Então, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Vocês não imaginam. Bem, então, o tema... Vocês já têm aí na programação de vocês? O tema é a questão, né? A questão da escravidão, da violência e da resistência. É sempre uma ousadia tratar de um tema, da magnitude desse tema, num tempo tão curto. Ter que fazer seleções, ter que fazer recorte, ter que fazer prioridades. Mas, quando a gente fala, é sempre assim. Não dá para se falar tudo. E é até bom que não se fale tudo. É impossível se falar tudo. Então, as possibilidades que isso, né? Esse estímulo para debate. A gente vai conversar. Eu pretendo, são 5h20, quer dizer, eu pretendo, a nossa aula vai até as 7h. Eu pretendo garantir um tempo final para que haja essa troca. Porque eu acho isso muito importante. O espaço, né? E o espaço de saber é um espaço de troca. Ele funciona dessa maneira. Eu estou aqui numa posição privilegiada, né? Com o microfone na mão, olhando para vocês. Mas eu sei que cada um de vocês, dentro da sua historicidade, dentro da sua história de vida, dentro da sua experiência, dentro da sua profissão, dentro dos seus saberes. Aqui nós temos uma quantidade enorme de saberes. E é importante, eu acho que a proposta desse curso, ela é justamente romper com uma visão de academia tradicional, mas que haja o respeito aos diferentes saberes. Não é só o saber da universidade. O saber da universidade é um dos saberes. Então, mas a gente está trabalhando. Eu sou uma acadêmica, sou uma professora, sou doutora em história. Mas esse é um dos meus saberes. Então, o espaço da troca é fundamental. Ao final, a gente terá essa possibilidade de discussão, de trocar ideias, de indagações, de dúvidas. Bem, então, a possibilidade, quando a gente não abre, né, vocês tiveram alguns professores me antecederam e terão outros professores que continuarão a discussão, eu fico um pouco com inveja, né, vontade teria eu de ter tempo para ouvir todos esses outros companheiros que vão trazendo cada um a sua experiência, a sua pesquisa, o seu trabalho. Então, mas como eu tenho que vir aqui, porque eu trabalho hoje em dia, dar o meu recado e voltar, quer dizer, vocês têm todo esse elemento que vai sendo construído e articulado. E o tema da nossa discussão, eu dividi esse tema em três partes. Na primeira parte, não vou aprofundar muito, porque foi uma parte já magistralmente tratada pelo embaixador, tratada por especialistas, por africanistas, não vou aprofundar-me muito, porque meu tema, se discutir com vocês, justamente a escravidão no Brasil. A partir dessa diáspora, a partir desse comércio, a partir desse tráfico, né, a gente vai discutir. E as formas, a violência, né, da própria escravidão e as formas, as nuances que ela toma e as, né, os detalhes que ela toma, os detalhes cruéis que ela assume, nós vamos discutir algumas dessas questões, mas vamos também apresentar os enfrentamentos. que nós estamos lidando com seres, né, homens e mulheres escravizados e que mantiveram o tempo inteiro vivo e enfrentaram das maneiras possíveis e imagináveis o sistema. Bem, então eu vou apresentar essa questão, vou colocar um pequeno trecho, que quase que ele não sai, mas um pequeno trecho só ilustrativo, né, de como a ficção, de como uma ficção que faz uma pesquisa até séria, levantando a situação do tráfico, pode servir, pode ser um elemento para estimular essa discussão. Vamos ter um fragmentozinho, muito pequeno, só para exibir um pouco a questão do tráfico no Amistar. e depois a gente, depois de apresentar as formas da escravidão no campo e na cidade e as formas de resistência, a gente vai abrir para debate. Então, essa é a minha exposição. Em primeiro lugar, eu avisei aqui, logo no início, que eu era uma historiadora, né, e isso já diz o lugar que a gente fala. É importante pontuar, porque nós tivemos aqui, continuaremos a ter, nós tivemos antropólogos, tivemos cientistas políticos, tivemos, vamos ter ainda outros historiadores, vamos ter pessoas ligadas à sociologia, quer dizer, diferentes saberes se apresentarão aqui. Qual a especificidade, qual é a característica dessa minha fala? Acabei de dizer que eu sou uma historiadora, e como é que se faz história? Então, a gente trabalha com história, com fontes. A história não é uma ficção. Ela se faz através de quê? Através de documentações, através de fontes. Aí o problema se coloca. Como e que fontes são essas que existem para se contar, para se relatar a questão da escravidão, quer seja na África, quer seja no Brasil. Nós estamos lidando, e de um modo geral com a população que vem para o Brasil, nós estamos lidando com povos de cultura oral, de tradição oral. Nós estamos lidando com uma população, né, que até foi considerada sem cultura, no olhar estereotipado do colonizador, mas nós estamos aqui lidando com uma população que tem uma forma de transmissão diferente da transmissão do europeu nessa forma da escrita, essa população que chega no Brasil só com exceção dos negros que vêm para a Bahia, muçulmanos, sabe? Mas veja bem, como que o historiador vai em busca dessa população silenciada? Que fontes existiram para o estudo do negro na África e do negro no Brasil, quer seja na condição de escravo e quer seja após o período da escravidão? Como você, quais são os relatos? Isso, o historiador que se dedica, como eu me dedico há quase que 20 anos, a trabalhar o tema, o historiador tem que ter muito cuidado, porque ele está lidando com uma documentação, uma documentação produzida pelo senhor, produzida pelo conquistador, uma documentação que na grande maioria, nessa documentação escrita, ela traz relatos vistos a partir desse outro, que seria o senhor, que seria o mercador, que seria o colonizador. Quais são as fontes que a gente tem? Hoje já está se recuperando, não só o historiador procura ler nas entrelinhas do discurso do dominador, mas ele hoje está valorizando, e a gente viu uma belíssima aula, pelo menos a primeira aula, né, do embaixador, quando ele nos apresentou daquela maneira deliciosa, né, como um griô, eu acho que ele fez essa questão do contador, ele nos apresentou essa cultura material, que é um elemento fundamental e que está sendo extremamente valorizado quando se busca, quando se pesquisa sobre África e mesmo sobre o Brasil. A tradição oral, a cultura material, como é que a gente tem mantido essa tradição e essas informações? Gente, olha, existe coisa assim que me arrepia muito, eu continuo ficando muito emocionada. Veja bem, eu sou a minha avó, né, minha avó negra, eu me iniciei na história, se for ser um pouquinho de contadora, eu me iniciei na história, no ato de carinho. A minha avó, ela tinha um hábito de trançar meus cabelos e me contar histórias. E eu vivi entre duas avós, uma avó portuguesa, uma bisa, portuguesa, uma mulher forte também, que vem para o Brasil com os dois filhos em busca do marido que a abandonou, e que eu fiquei na casa de minha mãe com essas duas avós. Uma fazia cacho, olha a pobre da criança, né? Uma puxa e faz cachos e conta histórias de trás dos montes, de um lugar estranho, com cheiros e sabores. Me conta, relato. A outra, o lugar que a minha avó portuguesa mostrava estava mapeado, ela tinha o cuidado de me pegar pequenina e chegava assim e dizia assim, aqui é Portugal. Daqui que veio sua bisa. E me mostrava. A minha avó, por parte do pai, a minha avó negra, muito enciumada, porque me disputavam as duas, me disputavam. A minha avó negra, ela chegava e, de uma outra maneira, vinha para fazer um cafuné, irritava um pouco minha mãe, porque ela catava uns piolhos, que eu não tinha. Mas minha mãe, como uma menina não tem piolho? Mas eu adorava, né? Eu dizia, tá coçando aqui, vó. Aí, ela, ao catar o meu cabelo, ela ia trançando. E quando ela ia trançando, ela ia contando uma história que ela me dizia que foi contada pela mãe da mãe da sua mãe. E ela me relatava, e toda vez que eu falo isso, eu continuo me emocionando, ela me relatava a questão de viagens, o atravessar. Só que essa África era uma África mítica, porque ela não sabia onde que era. Ela não dizia lugar nenhum. Ela nunca chegou perto de mim e me mostrou num mapa, aqui, é esse o lugar, porque ela não sabia. Mas foi tão forte essa tradição, esse contar, e me dizer que eu era uma princesa, o João mostrou aquele vídeo da educação, é tão complicado para a criança, e principalmente para a criança, quanto mais escura, quanto mais pobre, quanto mais negra a pele, a criança se sentir princesa. E minha avó dizia que eu era uma princesa. Como ser uma princesa se as princesas são todas loiras de olhos azuis? Como eu sou uma princesa? E essa memória afetiva, essa memória afetiva impregnou muito a historiadora que sou hoje. Eu lembro que eu queria pesquisar, eu queria saber mais desses lugares. E quando eu fui tomando consciência, ficando mais, né, entrando na escola, o desejo de fazer história, eu falei, eu quero estudar isso. Eu quero. E entrei justamente na universidade, na época da ditadura militar, os bons professores caçados, uma violência terrível na UFRJ, mas eu dei conta disso. Eu continuei trabalhando e continuei. Hoje em dia, eu revejo que é uma resistência que essas mulheres, é uma trama de resistência que essas mulheres que chegaram numa situação extremamente violenta, mas elas puderam manter, através dessa tradição, através de cantigas, através de cheiros, através de relatos, quer seja com os seus filhos ou com os filhos dos seus algozes, através das amas, através das amas de leite. Então, quer dizer, isso é um outro lado dessa resistência que acabou impregnando e trazendo muito do que a gente tem hoje em termos de religiosidade, o papel das tias, o papel dessa memória, dessa memória de resistência e de sobrevivência. Então, essa, essa, partilhar com vocês essa memória afetiva define muito essa historiadora que está aqui hoje. Fazer história, então, é perceber essas, nessas entrelinhas. Existe uma documentação? Sim. Mas existe também levantar toda a cultura material, todos esses traços, todas essas possibilidades. Ler também na linguagem do poder oficial. E existe um inúmero volume de fontes sob estudo de África e de Afro-Brasil. Desde os relatos, não é? Que a gente sabe dos mercadores, desde os viajantes que cruzavam e que faziam, faziam, escreviam relatos, faziam desenhos iconográficos, descreviam o que viam, desde os viajantes até o mercador, até chegar no porto, o sujeito que marcava e que registrava porque ele queria transformar, ele queria registrar, como eu falei, a sua mercadoria. E hoje em dia, o historiador, ele vai buscar até nas marcas do corpo do escravo. As marcas do corpo desse homem e dessa mulher escravizada, eles se transformam também em heranças, em livros. Aliás, tinha um filme muito incrível de corte, desenhar no corpo. Esses homens e mulheres vêm, saem extraídos de maneira violenta pelo comércio, atendendo aos interesses mercantis, não só de europeus, mas também, como vocês viram aqui e estão ouvindo, também, interesses de mercantis de senhores africanos, de grandes chachás, de grandes reinos. A escravidão não é inventada na Europa. A escravidão não é inventada na, desculpe, não é inventada na América, não é uma invenção só do europeu. Ela existia na África. Agora, qual a diferença entre a escravidão hoje os estudos levantam? Qual a diferença entre a escravidão que se desenvolve ligada com o comércio, a escravidão mercantil, a chamada escravidão moderna, e a escravidão que ocorria nas populações de África? Vários estudos mostram que a prática da escravidão é resultante de lutas tribais. Nas lutas tribais eram ritos iniciáticos, muitos deles, esses ritos iniciáticos, ao transformar os seus inimigos em prisioneiros, os escravizavam. Agora, o que é importante definir, que essa escravidão, muitos desses homens e mulheres eram incorporados às tribos. O que vai acontecer com a presença e as caravanas, a chegada dessa estrutura mercantil é que transforma isso num lucro, num lucrativo negócio. Um tráfico, um comércio triangular que vai mexer com reinos em África, reinos em Portugal, em Holanda, no Brasil, em África, no Rio de Janeiro. Então, você vai mexer com esse comércio e aí a questão começa a ficar bastante complicada porque começa a se coisificar, se transformar essa figura em mercadoria, em coisa. Uma bobagem que às vezes a gente repete por aí, talvez por desconhecer um pouquinho essa questão da história, por exemplo, diz, ah, os brancos diziam que o negro não tinha alma. Nunca isso foi colocado. O discurso da igreja, a igreja foi a maior proprietária de escravos. A igreja, ela vai legitimar a escravidão através de uma bula, de uma encíclica que ela dizia o seguinte, esses homens e mulheres têm alma sim, mas eles perdem o direito à liberdade porque eles não aceitaram a fé. Eles são dos renegados então eles perdem o direito à liberdade e à propriedade e a escravidão se define pelo ventre. Tem alma sim, tanto que nós vamos ver a preocupação dos missionários, todo, em todo navio, o cara manda o missionário, na hora do embarque, o que que faz? Você batiza. O batizar, ao batizar esse indivíduo, esse homem, essa mulher, você está garantindo a salvação da alma. A igreja não ia batizar cadeira nem mesa. Ela não batizaria isso, ela batiza. Agora, esse batismo começa o ritual de transformação desse homem e dessa mulher em escravo. Ele perde no ato do batismo, né, ele recebe, depois dessa prática começou a ser limitada, mas era muito comum para poder definir as levas de escravos entrando nos navios, a quantidade, era muito comum se marcar em ferro e brasa com a cruz para separar quem foi batizado e quem não foi. Esse homem, essa mulher recebe um nome cristão. Então, ele começa a perder ele perde a sua condição, perde o seu nome, aquilo que nos dá, né, que nos identifica. Ele recebe o nome cristão, ele não entende nada, ele entra dentro desse navio e chega nesse país absolutamente atônito. O termo que se usa hoje em dia dizendo fulano é um negro boçal, é uma terminologia utilizada na documentação para designar o recém-chegado. E negro ladino, que hoje em dia tem uma outra conotação, era aquele homem, aquela mulher que já reconhecia e que já conhecia aquela cultura, que já nominava a língua e que já começava a saber se virar nesse espaço. Para vocês perceberem a violência da própria escravidão, sem entrarmos no mérito de castigo das outras sofisticações dessa escravidão. A escravidão enquanto sistema é violenta? Sim. É extremamente violenta. Mas a violência não é só a física. Uma das mais formas, uma das formas mais cruéis de violência é também a violência simbólica. Quando você tira do indivíduo a sua memória, a sua cultura, o direito à sua afetividade, quando você o transforma, que é uma outra coisa que eu andei estudando muito, quando você o transforma numa vítima e num algoz também do sistema. Porque para sobreviver, a gente não pode imaginar construir um sonho idealizado de que só porque todos são negros, todos eram amigos e iguais e enfrentavam o bandido que era o homem mau. Isso não existia. Existiam formas de sobrevivência direto, de articulação, mas existiam essas formas que mexem nesse cotidiano e que mexem em todas essas possibilidades desse homem e dessa mulher sobreviver. Bem, então, a gente está dando um panorama para dizer a escravidão é violenta. O historiador que resolve pesquisar essa violência não dá para entrar também num discurso que foi muito comum nos anos 60, né? É um discurso que veio de historiadores que escreveram na época de Vargas, que escreveram tentando dizer que no Brasil existiu democracia racial, que no Brasil a escravidão foi suave comparada com a escravidão americana. Vejam bem, afinal de contas, nós gostamos de uma negra, nós temos filhos mestiços, suaviza-se pela miscigenação à escravidão, se construiu um discurso da suavidade que não era violenta, perigosíssimo. Quem fundamentou esse tipo de discurso, que fontes os autores usavam muitas dessas descrições desses viajantes e que chegavam na Casa Grande, recebido na Casa Grande, sendo tratado ali na Casa Grande. E a gente não pode pensar que a escravidão no Brasil, imagina esse país continental, foram quase que nove milhões de homens e mulheres que vieram, nove milhões, segundo dados, nove milhões de escravos, de homens e mulheres retirados do seu território. Para diferentes atividades, esse homem e essa mulher entra nesse país e faz de tudo, ele carrega, ele faz de tudo, desde as atividades mais sofisticadas, de maior rudimento, e vocês viram com o professor Alberto, os grandes metalúrgicos, os grandes peritos, os grandes agricultores, desde essas atividades mais sofisticadas, as atividades médicas, até as atividades mais degradadas, mais infames. Esses homens e essas mulheres eram comprados ao chegar nesse desembarque, como é que isso acontecia, como é que era o processo? Começa lá na África, conflito entre tribos, tudo bem, não são os portugueses que saem, vão caçar no meio da floresta, no meio das estepes, ele vai caçar escravo, de maneira nenhuma. existia as feitorias e o conflito entre tribos alimentava esses portos de embarques. Esses homens e essas mulheres que vinham de diferentes regiões por caravanas, que eram alocados e aguardavam e entravam no navio, eram estrangeiros porque falavam dialetos diferentes, falavam dialetos diferentes, eram muitas vezes de tribos inimigas, mas estavam de repente unidos na mesma condição de violência. Então, esses homens vêm, dependendo das calmarias, a violência desse transporte, dependendo dos problemas, dependendo do preço da mercadoria, se a mercadoria estivesse com preço muito desvalorizado, o que que se fazia? Se lotava o navio de tal maneira, porque se perdesse uma ou outra peça, continuaria dando lucro? Então, se nos momentos assim se fazia o alocar, imagine esse transporte com velas, dependendo dos ventos, problema de alimentação, o que é chegar ao porto de desembarque, o que é chegar e ficar em quarentena, o que é chegar e existiam duas formas, ou se comprava logo a mercadoria, os ricos comerciantes, eles já encomendavam e esses homens já vinham marcados todos com o sinal do seu proprietário, para não misturar. Ou então, no Rio de Janeiro, não estou falando nem na Bahia, o que que se falava? Chegou o navio, você tem o leilão, se faz o leilão, ou se trabalha, né, esse leilão aberto, público, o Jornal do Comércio, quem quiser trabalhar com a questão, você vai ver a lista de anúncios ou particulares ou de grandes firmas. Enquanto o comércio foi legal, eles embarcavam aqui na Praça 15, atravessavam nus, atônitos, tontos, numa exposição, vocês imaginem o que que era olhar aqueles homens e mulheres cruzando, esgotados, tontos, chegando, quando era legal, depois que o tráfico ficou ilegal, depois da pressão inglesa a partir de 1831 e principalmente a partir de 1850, nós vamos ver, aí as questões ficam escondidas, mas mesmo quando chega a família real, isso começou a incomodar muito aos nobres e abriram o grande mercado do Valongo, o mercado do Valongo que onde hoje é a Camerino, a rua Camerino inteira, ela é composta de diferentes mercados, onde ali se anunciava, se vendia essa mercadoria valiosíssima, para vocês perceberem essa violência, eu não estou falando ainda do chicote, dos castigos, de partes grotescas dessa violência, eu estou falando dessa condição de transformar um homem em escravo, e estou falando que isso dura no Brasil do século XVI ao século XIX, estou falando que quem pesquisa isso precisa ficar muito atento para poder ver essa documentação, quem está produzindo esses informes e como esses informes foram articulados. Bem, para dar um tempo para a gente passar para a questão da resistência, quem já deve ter visto esse filme, tudo bem, mas a Fundação Spielberg, ele faz esse levantamento em cima, veja bem, se é ficção, sim, mas o diretor, ele faz uma pesquisa muito forte, muito séria, recuperando os navios, a maneira do transporte, para que a gente possa, perceber um pouco e quem aqui é professor, que muita gente, vocês conhecem o assunto, mas eu acho que é um material bom para se trabalhar às vezes com o seu aluno, mostrar que as pessoas vêm construindo às vezes uma idealização, seria bom mostrar e trabalhar com o seu aluno de primeiro e segundo grau. Então, eu fiz um recorte só de dez minutinhos, é pequeno, para depois a gente volta à questão da resistência. Podia apagar tudo, né? Podia apagar tudo, não dá não? mesmo sabendo, né? Do aspecto ficcional, sempre me emociona quando eu vejo, porque, embora seja um trabalho de ficção, existe esse dado que eu falei, é que a gente às vezes perde um pouco essa dimensão, né? Parece que assim, vieram para o Brasil, pronto. Como que seria chegar ao Brasil? Como que seria viajar nesses navios? E quem teve o cuidado de ver em gravuras, o Spielberg, ele faz uma reconstituição, quem já viu desenhos de gravuras e olhares mesmo de viajantes, a organização, a necessidade de organizar, né? De maneira que você pudesse aproveitar o máximo de espaço. Vocês imaginem que tem que ficar nesse porão, não dá para fazer tomar sol, entrar, sair, se movimentar, fica ali amarrado. Então, é que a gente perde essa dimensão no momento de chegar ao Brasil. Ninguém pegou um avião e chega aqui no Brasil. Então, essa violência explícita, mas além dessa violência explícita, existe aquilo que a gente comentou, a violência de muitas mulheres que mataram seus filhos, asfixiaram, porque a gente verifica também problemas desse dia a dia, dessa violência do cotidiano, a violência da sexualidade. Também é uma outra imagem, realmente, se tem filhos na senzala, existem formas de violência sexuais e essas violências sexuais não é por práticas exóticas, não. Não é por essas práticas exóticas, existe também por essa violência e existe também pelo pavor que a própria senhora tem a essa mulher nas casas grandes. a inquisição, a documentação da inquisição, um documento feito pela igreja, a própria igreja que era uma senhora de escravos, ela elabora alguns documentos da visitação do santo ofício que ela condena alguns senhores por consideradas práticas nefandas, práticas compravam-se negros e negras para práticas sodomíticas para a utilização sexual desses homens e dessas mulheres com práticas sodomíticas. A questão aí que essa visitação ela acaba denunciando e tentando regulamentar isso que era considerado não por questões de pesar mas por questões de questões cristãs, postura de moral cristã. O sujeito pratica um exercício nefando como a sodomia. Então, essa a violência. Agora, a escravidão só se manteve com essa violência explícita? Não. Não. Ela não, ela cria o terror sim. Essa chegada era uma chegada de apavorar. Sujeito precisa, aqueles homens que estavam ali também estavam morrendo de medo. O desconhecido, a quantidade, a maior parte era daqueles negros e negras, a maior parte eram de homens, homens fortes que eram levados para o tráfico. Então, existia esse medo. Agora, a escravidão não se mantém só por isso. Não se mantém só por isso. Ela não se manteve durante quatro séculos só por isso. Existem outras práticas que realmente transformam e fazem a manutenção da escravidão. Mas vamos ver as resistências. A gente está cansada, já ouviu falar de todas essas violências, conhece essas violências, mas agora, e as resistências. Nós estamos falando de homens e mulheres que resistiram. Se não tivessem resistido, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui ouvindo a história da minha avó, fazendo capuné no meu cabelo. Nós não estaríamos aqui se todos tivessem sido exterminados, se todos tivessem perdido a sua cultura, virassem débeis mentais, se nós não tivéssemos mantido o que dá a consistência ao ser humano, que é a sua cultura, que são os seus universos. Se isso não tivesse desaparecido, nós não teríamos essa cultura brasileira com toda essa mescla dessas africanidades, não de África, mas de africais. Nós não temos uma África, essa ideia da África como uma coisa unívoca é mítico, é uma África mítica, é uma África construída de fora para dentro e não de dentro para fora, porque a África de dentro para fora, ela é extremamente, ela tem todas essas nuances como a gente tem na Europa, né? E mais ainda, você está vivendo com sociedades, com divergências, quando vem o colonizador e define na guerra da independência de Angola e marca o território, só que está marcando um território de culturas de etnias diferentes, de etnias diferentes, de línguas diferentes, de práticas diferentes. Bem, a gente conhece da resistência, da resistência desses homens e mulheres, a gente conhece a prática mais comum, a prática do aquilombamento, né? A gente sabe que esses homens fugiam, que era difícil segurá-los, que quando você pega os castigos que se impunham por causa da fuga, de práticas que você verifica, cortar-se o pé do negro fujão para ele não correr, levar ferros ao pescoço, usar N instrumentos aí para poder impedir essa fuga. Isso aconteceu. As fugas individuais e as fugas coletivas marcaram a história da escravidão no Brasil, desde o início do século XVI até século XIX. No finalzinho ainda estava tendo ações aí e aí o próprio processo de abolição vem em decorrência disso. Das ações, das fugas, das queimas. Então, esse homem, essa mulher resistiu. Resistiu na forma do aquilombamento. O mais famoso, né? Que deu nome a próprio a questão simbólica da resistência, zumbi, palmares, a cidade palmarina, os estudos hoje em dia que estão se recuperando para entender mais sobre palmares, porque o que que a gente tem de fonte para estudar palmares? você tem o relato dos governadores apavorados pelo crescer daquelas fugas, pelas atitudes de guerrilha, você tem inúmeras incursões, um dá 26, o outro dá 16, tentativas de poder conter palmares, palmares crescendo no momento da união, né? Da invasão holandesa, o processo da invasão holandesa, palmares se desenvolvendo, palmares chegando a ter, segundo alguns relatos, 20 mil pessoas nas várias cidadelas, palmares que custou a ser destruído porque usava inúmeras estratégias e táticas e conhecimentos de guerra, mas palmares que resistiu não só porque, não porque reinventou uma África em palmares, porque se ele tivesse feito isso, hoje em dia os estudiosos já comprovaram, se ele tivesse feito isso, ele não teria conseguido resistir, porque as divergências, as divergências tribais, essas divergências, os estudos hoje em dia mostram que em palmares eles falavam uma determinada língua que seria uma língua semelhante à língua do colonizador porque era uma forma de unificar todos. Há estudos, estudos que estão se desenvolvendo, a Fundação Palmares está articulando historiadores, arqueólogos, antropólogos, fazendo estudos de escavações na região da Serra de Barriga para poder verificar a cultura material, porque a gente fala em arqueologia, só pensa em arqueologia, discover, você imagina a arqueologia, tem que ser coisa lá na Europa, ou no Egito, ou na Grécia, mas você está tratando aí de que existe uma cultura material acumulada, mas não existiu só Palmares. O Brasil, existe estudiosos que fazem, computam quase que dois mil quilombos. O Brasil inteiro, o que seria esse Brasil, de norte a sul, no centro-oeste, há existência de aquilombamentos, de fugas. Nós vivemos numa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, capital da corte, capital do império, depois capital da república, a cidade do Rio de Janeiro que era o grande porto recebedor de escravos, e quando termina, quando a Inglaterra consegue impor a proibição do tráfico, quando isso ocorre, o que o Rio de Janeiro que estava em momento áureo da produção do café, é o momento dos barões do café, a mão de obra, o café, o negro era chamado, café é o negro, é a mão de obra escrava que mantinha esse café no Vale do Paraíba. De onde que vêm esses escravos? Começa uma outra via cruzes, começa a via cruz do chamado tráfico interprovincial. Já famílias, já chamadas de ladinos ou então de crioulos, nascidos da terra, já, já famílias que estavam enraizadas, novamente, uma outra diáspora. Só que essa outra diáspora, o que que ela faz? Ela começa a expulsar e trazer para o sudeste, essa massa de escravos do nordeste, da cana-de-açúcar, das minas, da região de Minas. Então você vai verificar aqui um novo, uma nova diáspora, só que interna. Violenta, porque eles vinham caminhando, famílias de novo eram destroçadas, afetividades destroçadas e essa população vinha. O Rio de Janeiro, eu amo essa minha cidade com todas as suas diversidades, com todos os seus problemas, eu amo essa cidade. Essa cidade, ao olhar essa cidade, quem circula por essa cidade do Rio de Janeiro, você verifica que cada um desses morros, os quilombos, o Rio de Janeiro teve quilombolas, quilombolas no Corcovado, na região do Corcovado, quilombolas de macaco, quilombolas no alto. Essas resistências quilombolas na cidade do Rio de Janeiro merecem estudos e haviam, como é que você sabe disso? Quer dizer, poxa, a senhora imaginou, está inventando, como é que a senhora sabe desses quilombolas? Ouvi dizer, quem ouviu dizer? Como é que o historiador sabe alguma coisa? Qual seria a fonte que me dá essa informação? Qual seria? Oi? Não, não teria arqueologia. Qual seria a fonte que me daria a informação que eu localizei esses quilombos urbanos na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, no século passado? A tradição, tudo bem, tem um lado de tradição, mas não foi muito esse corpus documental. Relatos, remanescentes, não por isso só não, porque na cidade do Rio de Janeiro esses remanescentes se deslocam com o processo de expansão, Pereira Passos, desarticulação, a subida no morro de populações, o bota abaixo, a mistura. Qual seria? Sim, documentos, mas que documentos? Da igreja, da igreja, mas principalmente da polícia, gente. A polícia é o grande informante. A polícia e a população local, olha, veja bem, olha que coisa estranha, né? Aquele que perseguia, que faz, ele acaba sem querer, ele registra e ele guarda a memória, porque ele vai relatar a frequência, ligar cidades, partes da cidade sitiadas por quilombolas. As reclamações, então, quando o historiador vai buscar, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que extrair daquela fonte uma informação que ela não estava muito querendo dizer, não, ela estava querendo resolver o problema da presença daqueles quilombolas, prejudicando e preocupando a cidade. Verifiquem? Então, essa cidade do Rio de Janeiro, cercada por esses inúmeros quilombolas, as práticas de resistência dessa cidade, uma coisa que eu, eu já cantei para vocês, mas eu vou usar cantar de novo, vou apresentar o número de canta, não, e dança, mas olha só, mas quando a gente fala em tradição oral, e ele lembrou, e eu lembrei da minha avó que contava cantigas, essa tradição oral fala dessa vinda, só que a gente não presta atenção, eu já cantei isso ano passado para vocês, quem lembra? Quem esteve aqui ano passado e lembra da cantiga de roda? Quando a gente está falando do tráfico interprovincial, a gente canta, pelo menos eu cantei muito, brinquei muito de roda, e a gente canta, mucama crioula, que veio da Bahia, pega essa criança, dê banho na bacia, a bacia é de ouro, areada com sabão, depois de areada, enxuga-lhe o roupão, o roupão é de seda, camisinha de filó, roupinha de viludo, entregue-lhe a sua avó, olha só, adenha essa vovó e a gente pula, olha, ao cantar isso aqui, a gente está transmitindo essa tradição oral, pensemos, a palavra mucama crioula, que veio da Bahia, olha o tráfico aí, interprovincial, de onde que veio essa mucama? Pega essa criança, dê banho na bacia, qual seria o grupo social a que pertence essa criança? Está na cara, é o menininho, né, da alta esfera da época, quais são os sinais de riqueza que esse menininho nos apresenta? Primeiro lugar, a mucama, tá? Primeiro lugar, a mucama, uma peça preciosíssima, a mucama, além da mucama, ele tem uma série de utensílios aí, bacia de ouro, ele tem, ele, sabão, parece bobagem hoje em dia, mas sabão, não era uma prática, minha avó areava as coisas com fumaça, ela dizia, fumaça não, é com fumaça difícil, com cisa, arear com fumaça é um trabalho leve, né, mas arear com cisa, para clarear, não havia a parcialidade de sabão, nós estamos pensando numa questão de industrialização, de organização, de fazer sabão, tem que ter, então, de onde que veio, de onde que veio essa criança? Essa mulher veio lá da Bahia, mas essa criança era da onde? Que teve que vender depois, recebeu essa escrava no tráfico interprovincial, veio de, de onde que seria essa criança? Essa criança que tem bacia de ouro, areada com sabão, um senhorzinho de um modo geral da região das minas. Olha como é que é a tradição, para o Rio de Janeiro, né, para o Rio de Janeiro, essa música continua sendo cantada, nós continuamos cantando isso, mas ninguém canta dessa maneira, ninguém canta mais, mucama crioula, que veio da Bahia, nós cantamos como? samba crioula, que veio da Bahia, pega essa criança e joga na bacia, a bacia é de ouro. Olha, percebam aí, o que tem de tradição, de memória passada, nessa, no cantar, no relatar, essa tradição, porque aí a gente já está falando de um outro momento, momento do fim da escravidão, momento das tias articuladas e o momento dessas tias baianas que trazem o samba, para as chamadas Áfricas Pequenas, ou para as Pequenas Áfricas. Percebam, então, essa perspectiva, nós estamos entrando, então, na cidade do Rio de Janeiro, a resistência, sim, a resistência ao quilombo, mas existia também a resistência no dia a dia. Existia aquela resistência que é aquela coisa de fazer de conta que diz sim, mas diz não. Existe aquela resistência que não é de enfrentar direto, mas que fazia, envenenava o senhor na gagal da África, fazia feitiço e apavorava, né, criava verdadeiros problemas dentro de casa, seduzia também. Outra violência, essa daí, você pensar nesse tipo de feitiço, era um pavor, era um pavor. A gagal da África era um pavor. Essa ação da feitiçaria, o sujeito morria de medo. Então, existiam essas práticas dentro do cotidiano, existiam enfrentamento do dia a dia. Existiam, e hoje os historiadores estão pesquisando, existiam escravos que entravam com ações, que conseguiam senhores que denunciavam práticas, quer sejam as práticas sodomíticas, quando a visitação chegava, esse escravo e essa escrava denunciavam e o senhor perdia a propriedade. existiam N nuances, porque a gente tem que pensar uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas com que eu falo sobre o tema. Nós estamos falando de homens e mulheres em situações difíceis, em problemas, com N atuações. Nós todos aqui, nós temos também a nossa rebeldia, mas nós temos também as nossas micro resistências, nós temos também os nossos enfrentamentos diários e a escravidão ela agiu por questões desse tipo de enfrentamento, sim, mas ela, veja bem, se mantém também por questões de acordos. Olha que coisa terrível. Tem estudiosos levantando isso. Vocês viram aqui e continuam a ver que a escravidão não interessava só a esse senhor branco, existia toda uma hierarquia de proprietários. Nessa hierarquia, desde o proprietário, que tinha um escravo só para cuidar, como dizia, pedir esmola para patrão pobre, esmolar para dois, trabalhar para patrão pobre, esmolar para dois, existiam muitos casos de escravos, de senhores, mantidos por um só escravo. Existiam, olha que coisa cruel, essa é a violência simbólica, existiam escravos, proprietários de escravos. Porque o desejo de ter escravos não era um desejo só da chamada elite branca. O desejo de ter escravo, aí está a violência simbólica, o desejo de ter escravos também toca e você vai ver como é que o escravo poderia ter escravos. A professora fez um trabalho sobre a escravidão urbana na cidade do Rio de Janeiro e um tipo de escravo que eram chamados escravos ao ganho. Os senhores do século XIX permitiam que os seus escravos com uma licença devidamente emplacado, com licença da Câmara Municipal, circulasse vendendo quinquilharias ao ganho pela cidade do Rio de Janeiro. Negros e negras ganhadeiras, as negras quituteiras, as baianas, as negras vendedoras de angu eram negras de ganho que davam ao senhor no final da jornada uma parcela do seu ganho para que ele mantivesse nessa atividade, para que ele lhe permitisse continuar nessa atividade e não lhe vendesse pro interior que não lhe retirasse do ganho e nós vamos ver que me deixou bastante curiosa quando eu comecei a trabalhar com essa documentação eu vou encontrar escravos comprando escravos doentes, aleijados porque o preço cai. Como que eu encontrei isso? Alguém poderia me perguntar. Eu encontrei um conjunto de escravos pedindo à Câmara Municipal reclamando que o seu senhor estava querendo lhe roubar um escravo que era dele ele provava que ele comprou ele entrou na Câmara Municipal conseguiu através de um tutor entrar e provar que aquela mercadoria era dele ele comprou um escravo estropiado isso é violência também é violência é das mais cruéis porque é daquela a outra você enfrenta você foge a que ela está sendo tecida no seu dia a dia essa é terrível a gente vai verificar esses negros e negras de ganho que circulam pela cidade e que se rivalizavam pelas hierarquias existia o negro carregador de cadeirinha que se considerava numa estrutura melhor do que o negro carregador de embrulho existia até o negro carregador de excremento a cidade não tinha sistema de esgoto o negro tigre eu acho que comentei com vocês quando a gente fala é um negro tigre o imaginário viaja nesse imaginário esteiramente estereotipado e você vem logo com a potência sexual é um animal é um é um negão então você vê o preconceito na brincadeira ah o negão emagrece o pretinho emagrece o negão é um tigre é um animal olha que coisa terrível então o que que era o tigre o tigre era um negro carregador de excremento prisioneiro do calabouço da câmara municipal que ele estava desatualizado com a sua placa o estado a câmara municipal o recolhia e ele toda manhã saia pela cidade do Rio de Janeiro recolhendo os excrementos e jogando na praia esse negro que carregava por que que ele era chamado de tigre porque ele tinha manchas pelo corpo absolutamente manchado né verifique então o negro carregador de cadeirinha que andava lustre bem arrumado ele nunca ele se sentia numa posição superior àquele escravo carregador de excremento uma hierarquia dentro então verifique a cidade isso é a violência simbólica que a gente está levantando é a violência simbólica a cidade do Rio de Janeiro ela foi construída mantida elaborada pelo trabalho de escravos de aluguel e de ganho por todas as atividades há uma outra eu acabei de escrever um artigo para uma revista de estudos feministas falando justamente sobre as duas dois tipos de escravas da cidade a negra ganhadeira a quituteira e uma negra de aluguel uma escrava de aluguel uma ama de aluguel gente é essa questão do comércio do leite é uma das outras coisas também atrozes atrozes você pega o jornal do comércio abre o jornal do comércio e vê na placa de anúncios aluga-se negrinhas de primeira cria sem a cria existiam estudos médicos descrevendo qual seria o melhor mamilo tinha que ser de primeira cria para não contaminar para não enfraquecer tinha que ser de primeira cria né e essa mercadoria valia muito valia muito valorizadíssima ela era o status uma família que tinha uma ama de leite ela mostrava e exibia o seu poderio econômico então a quantidade de meninas 13, 14 de primeira cria que ficavam sem a cria e que passavam a alimentar esses nhonhões e nhanhás você vai pegar é um comércio um comércio caríssimo se investia se tinha esse tipo de procedimento é violência violência simbólica violência física também você vai ter reclamações de senhoras que simplesmente exploravam de tal maneira lembre-se que essas crianças eram amamentadas até 4 anos lembre-se que está no imaginário preconceituoso da gente até hoje quando a gente diz e eu lembro eu dando uma aula para o curso de direito eu falando sobre essa questão o menino levantou a mão falou não professora mas leva a mão não mas isso é verdade mesmo porque leite de preto é forte leite de branco é fraco minha mãe não conseguiu amamentar porque o leite dela é fraco olha a minha olha a loucura como eu falei esse caldeirão cultural aqui a minha mãe né entre a minha bisa portuguesa e a minha avó materna paterna a minha mãe ela o que que ela fez ela disse até hoje ela diz afirma que eu tenho bons dentes porque ela passou como ela não tinha uma preta o termo era esse não tinha uma preta pra me amamentar mas ela passou leite de cadela preta na minha gengiva isso são permanências cruéis dos estereótipos isso é aquela coisa que dizer não nós somos racistas não não nós não somos são violências sabe então nesse universo aí nós estamos mostrando sim a violência explícita a violência simbólica as formas de enfrentamento o aquilombamento o envenenamento o tentar manipular as relações o tentar sim agora nada disso modifica a questão da violência da escravidão e uma outra coisa que a gente também ao analisar e ao estudar o período a escravidão ela ela foi criada sem nenhuma lei logicamente né foi simplesmente um processo de força foi legitimada pelo discurso da igreja mas ela não foi não se criou lei pra escravidão as leis começaram a ser construídas no finalzinho né pra tentar fazer uma transição lenta gradual que não desarticulasse o mercado a lei do ventre livre foi uma lei de senhor de escravo pra senhor de escravo que garantia até 21 anos esse ingênuo na tutela do senhor e que muitos senhores venderam os ingênuos que não tinha como controlar a lei dos sexagenários também quando você pega o debate parlamentar vai olhar o debate parlamentar da lei qual era a questão gente quando esse escravo chegava até essa idade ele estava um traste as doenças de escravo quebrado das virilhas rendidos elefantize há inúmeras práticas então quando esse sujeito chega ele é lucro o senhor se livrar dele ainda tem indenização porque ele ainda é indenizado tá pra que vocês percebam porque de repente a gente acaba reduzindo o que que foi a lei áurea a lei áurea ao legítima né tudo bem ela vai legitimar né no discurso da lei ela institucionalmente encerra a escravidão no Brasil sim aquele filme maravilhoso da abolição e daí e depois depois de todo o processo mas ela vamos também ficarmos né delirantes contra a abolição então contra a lei áurea isso é delírio agora o que que ela faz quando ela vai são sete mil o número de escravos muito pequeno mas legalmente ela encerra a escravidão a ação do abandono da queima se não encerrasse há desordem não se segurava mais a escravidão não estava mais não se segurava o Brasil era o último país não se segurava mais agora o que uma questão que ficou em aberto com aquelas palavrinhas curtas está encerrada a escravidão no Brasil sejam revogadas as decisões contrárias todo um projeto que seria necessário e daí e agora qual seria um projeto de reforma agrária um projeto de educação um projeto de inserção desse homem dessa mulher na sociedade mas o que que a gente assiste ao invés disso a gente assiste assumir o poder uma república autoritária oligárquica que de fato inicia também complementa um processo de exclusão o negro e as negras saem do mundo do trabalho que trabalha coisa de escravo e na república passa pro mundo da desordem porque o melhor trabalhador é o europeu então a gente vai viver um outro processo que aí seria uma outra história mas olha esse contato aqui com vocês a possibilidade da gente construir e de pesquisar e de analisar não é construir não ficar preocupados nem aquela visão ó eu preciso resgatar de qualquer maneira o negro herói a qualquer momento que se construiu num determinado momento ou então eu preciso resgatar a ideia do negro submisso não existe a historiografia caiu de um lado pro outro nós estamos lidando com homens e mulheres que em diferentes tempos dentro das suas diferentes condições enfrentaram resistiram tá e principalmente sobreviveram mesmo que não tenho sobrevivido em termos físicos mas sobreviveram no meu imaginário no imaginário de vocês na cultura desse país na minha avó que canta né e que diz que eu era uma princesa e que diz que ela veio de lugar muito distante sem saber ler mas ela de repente estava me contava histórias de áfricas míticas e das suas mães das suas avós e de tantas outras mães e avós que resistiram e que garantiram nesse universo até do acalanto toda uma cultura trouxeram uma tradição cultural que está aí agora tá então gente nós temos uma missão muito importante continuemos com ela para o que é que é que é que é uma velha que é que é que é que é Obrigado.